Logo agora Tudo aquilo que eu tentei lhe dar Um amor melhor que o seu eu vou procurar Mas você não merecia Tudo aquilo que eu tentei lhe dar Um amor melhor que o seu eu vou procurar Eu não quero ver você de novo Eu não quero já desistir de tudo Até seu modo estranho procurei compreender Mas você não merecia Tudo aquilo que eu tentei lhe dar Um amor melhor que o seu eu vou procurar Mas você não merecia Tudo aquilo que eu tentei lhe dar Um amor melhor que o seu eu vou procurar Eu não quero ver você Mas você não merecia A CIDADE NO BRASIL